Apenas uma taça de vinho O que me fez vir aqui falar com você Tentar me acertar de uma vez E saber o porquê você agiu assim Saiu, bateu a porta, foi embora E nunca mais voltou Saiu, bateu a porta, foi embora E nunca mais voltou Mas hoje eu estou aqui Eu vim pra comemorar Um champanhe pra começar E ao seu lado eu quero estar Um champanhe pra começar E ao seu lado Eu quero estar Apenas uma taça de vinho Uma dose de uísque E uma cerveja gelada Foi o que me fez vir aqui Falar com você Tentar me acertar de uma vez E saber o porquê você agiu assim Saiu, bateu a porta, foi embora E nunca mais voltou Saiu, bateu a porta, foi embora E nunca mais voltou Mas hoje eu estou aqui Eu vim pra comemorar Um champanhe pra começar E ao seu lado E ao seu lado Eu quero estar Um champanhe pra começar E ao seu lado Eu quero estar Um champanhe pra começar Olha, eu estou bebendo Me fumando há mais de uma semana Tudo culpa daquela ingrata Que não me quer mais Olha, eu estou bebendo Me fumando há mais de uma semana Tudo culpa daquela ingrata Que não me quer mais Se não me peça pra ficar Eu não vou lhe aceitar O que você me fez Eu não vou lhe perdoar Se não me peça pra ficar Eu não vou lhe aceitar O que você me fez Eu não vou lhe perdoar Não se arrependa pra depois Não vim chorando Arrependida Eu não vou lhe perdoar Eu não vou lhe perdoar O que você me fez Eu não vou lhe perdoar Eu não vou lhe perdoar Se não me peça pra ficar Eu não vou lhe perdoar Eu não vou lhe perdoar Não se arrependa Não se arrependa pra depois Não vim chorando Arrependida Pedido pra ficar O que você me fez Eu não vou lhe perdoar Você me fez muito chorar Eu não vou lhe perdoar 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 Hoje eu tô num bar, eu tô é pra beber Todas pra esquecer quem me fez sofrer Hoje eu tô num bar, eu tô é pra beber Todas pra esquecer quem me fez sofrer Garçom, traga cerveja e bota nesta mesa Que aqui todas eu vou beber Garçom, traga cerveja e bota nesta mesa Que aqui todas eu vou beber Não me interessa o que vai acontecer Tô magoado, garçom, quero é beber Não me interessa o que vai acontecer Tô magoado, garçom, quero é beber Fui magoado por aquela mulher Que me deixou e foi morar com outro Por isso hoje estou aqui Bebendo neste bar, não sei quando vou parar Simbora! Hoje eu tô num bar, eu tô é pra beber Todas pra esquecer quem me fez sofrer Hoje eu tô num bar, eu tô é pra beber Todas pra esquecer quem me fez sofrer Garçom, traga cerveja e bota nesta mesa Que aqui todas eu vou beber Garçom, traga cerveja e bota nesta mesa Que aqui todas eu vou beber Não me interessa o que vai acontecer Tô magoado, garçom, quero é beber Não me interessa o que vai acontecer Tô magoado, garçom, quero é beber Fui magoado por aquela mulher Que me deixou e foi morar com outro Por isso hoje estou aqui Bebendo neste bar, não sei quando vou parar Simbora! 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 Mais uma vez Estou aqui nessa mesa de bar Tentando afogar as minhas mágoas E com os olhos rasos d'água Tento te esquecer Mas não consigo Parece um castigo Quanto mais tento te esquecer Mais eu lembro de você Você vive em meus pensamentos A todo momento Então, tudo continua Eu tentando ter você Novamente em meus braços Para enchê-la de beijos e abraços Minha querida Não faça isso comigo Eu sou seu marido E sem você Não sei viver Minha querida Não faça isso comigo Eu sou seu marido E sem você Não sei viver Música Minha querida Minha querida Não faça isso comigo Eu sou seu marido E sem você Não sei viver Minha querida Não faça isso comigo Eu sou seu marido E sem você Não sei viver Essa é a homenagem Adelino Nascimento Lendo que tu luta Música brega Lendo José Homenageia você Vai! Ontem eu tive um sonho Sonhei com Adelino Nascimento Ele estava sentado na mesa de um bar Vestido num terno branco Sorrindo ele falou Eu sou Adelino Nascimento O cantor apaixonado do povão Sorrindo ele falou Eu sou Adelino Nascimento O cantor apaixonado do povão Então alguém me falou Então alguém me falou Adelino Adelino cante uma canção Pra que eu possa curar minhas mágoas Esquecer aquela ingrata E beber mais uma E beber mais uma neste bar Música Ontem eu tive um sonho Sonhei com Adelino Nascimento Ele estava sentado Ele estava sentado na mesa de um bar Vestido num terno branco Sorrindo ele falou Eu sou Adelino Nascimento Eu sou Adelino Nascimento O cantor apaixonado do povão Sorrindo ele falou Eu sou Adelino Nascimento O cantor apaixonado do povão Então alguém me falou Adelino cante uma canção Daquelas bem apaixonado Daquelas bem apaixonadas Daquelas bem apaixonadas Pra que eu possa curar minhas mágoas Esquecer aquela ingrata E beber mais uma neste bar Então alguém me falou Adelino cante uma canção Daquelas bem apaixonadas Pra que eu possa curar minhas mágoas Esquecer aquela ingrata E beber mais uma neste bar Já corri demais Atrás de você Agora chega Chega de sofrer Eu vou embora E você tem que esquecer Que eu fui seu amor Já sofri demais Foram tantas noites mal dormidas Eu sozinho a esperar Horas passavam Horas passavam No quarto Na cama Deitado eu ficava Esperando Você Que fingia Que fingia Que amava Que eu acreditava Nas mentiras Verdades Que você me dizia Tanto que eu te amava Mas você mentiu Mas você mentiu pra mim Depois me conquistou Foi só olhar tímido de amar Envenenou meu coração E agora Me faz lembrar você No quarto No quarto Na cama Deitado eu ficava Deitado eu ficava Esperando Esperando Você Que fingia Que amava E eu acreditava E eu acreditava Nas mentiras Verdades Verdades Que você me dizia Tanto que eu te amava Tanto que eu te amava Tanto que eu te amava Quando ela me deixou Eu sofri demais Pedi a Deus Pedi a Deus para morrer Pois não queria mais viver A dor no peito era tanto Eu não sabia o que fazer As lágrimas que desciam em meu rosto Molhava o chão As lágrimas que desciam em meu rosto Molhava o chão Hoje eu me lembro Daquela doida Que foi minha ilusão Que continua, continua, continua Aqui no meu coração Hoje eu me lembro Daquela doida Que foi minha ilusão Que continua, continua, continua Aqui no meu coração Quando ela me deixou Eu sofri demais Pedi a Deus Pedi a Deus para morrer Pois não queria mais viver A dor no peito era tanto Eu não sabia o que fazer As lágrimas que desciam em meu rosto Molhava o chão As lágrimas que desciam em meu rosto As lágrimas que desciam em meu rosto Eu continuo Aqui no meu coração Eu não sabia que desciam em meu rosto 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 É triste demais eu sei Um homem viver assim Bebendo noite e dia, caindo aos pés de balcão Assim aconteceu comigo, após a separação Nunca mais fui o mesmo homem, quando magoei meu coração Vivo, bebendo e chorando Gritando, bebendo e meu grande bem Vivo, bebendo e chorando Gritando, bebendo e meu grande bem É isso aí, bebendo por você, bebendo e chorando É triste demais, eu sei Um homem viver assim, bebendo noite e dia, caindo aos pés de balcão Assim aconteceu comigo, após a separação Nunca mais fui o mesmo homem, quando magoei meu coração Vivo, bebendo e chorando Gritando, bebendo e meu grande bem Vivo, bebendo e chorando Gritando, bebendo e meu grande bem Gritando, bebendo e meu grande bem Ali brigou comigo, feriu meu coração Bateu forte e doeu, aquela discussão Aquela discussão foi separação Bateu forte e doeu, aquela discussão foi separação Céli, 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 não faz isso comigo, não Não maltrate meu coração Céli, Céli Eu estou sofrendo, eu estou chorando, eu estou morrendo Céli, 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 Céli Céli brigou comigo, feriu meu coração Céli, Céli, Céli Eu estou sofrendo, eu estou chorando, eu estou morrendo Céli, Céli Pobre de mim Fui parar no hospital A dor no peito era demais Dor de amor não quer passar Doutor, venha me socorrer Não me deixe aqui morrer Sem este amor não sei viver Doutor, venha me socorrer Não me deixe aqui morrer Sem este amor não sei viver Estou doente, doutor Mas de amor Por aquela mulher Que ontem me deixou Foi embora com outro E aqui sozinho estou Morrendo de amor Estou doente, doutor Mas de amor Por aquela mulher Que ontem me deixou Foi embora com outro E aqui sozinho estou Morrendo de amor Pobre de mim Fui parar no hospital A dor no peito era demais Dor de amor não quer passar Doutor, venha me socorrer Não me deixe aqui morrer Sem este amor não sei viver Doutor, venha me socorrer Não me deixe aqui morrer Sem este amor não sei viver Estou doente, doutor Estou doente, doutor Mas de amor Por aquela mulher Que ontem me deixou Foi embora com outro E aqui sozinho estou Morrendo de amor Estou doente, doutor Mas de amor Por aquela mulher Que ontem me deixou Foi embora com outro E aqui sozinho estou Morrendo de amor E aqui sozinho estou Morrendo de amor E disse, vai embora, saia já daqui Eu não te quero mais, por favor, me deixa em paz Você que foi meu grande amor, e hoje não é mais Bastiu e me deixou, e aqui sozinho hoje estou Bastiu e me deixou, e aqui sozinho hoje estou E agora, e agora, e agora o que é que eu vou fazer? E agora, e agora, e agora o que é que eu vou fazer? Agora vou viver de barimbar Agora vou viver de barimbar Agora vou viver de barimbar Porque eu não quero mais te ver Agora vou viver de barimbar Agora vou viver de barimbar Agora vou viver de barimbar Porque eu não quero mais te ver Bateu a porta e disse, vai embora, saia já daqui Eu não te quero mais, por favor, me deixa em paz Você que foi meu grande amor, e hoje não é mais Bateu e me deixou, e aqui sozinho hoje estou Bateu e me deixou, e aqui sozinho hoje estou E agora, e agora, e agora o que é que eu vou fazer? E agora, e agora, e agora o que é que eu vou fazer? Agora vou viver de barimbar Agora vou viver de barimbar Agora vou viver de barimbar Porque eu não quero mais te ver Agora vou viver de barimbar Porque eu não quero mais te ver Eu vou processar essa mulher Quem me roubou, me deixou Me chutou, me humilhou, me sacaneou E fui embora com outro Nem sequer me avisou Saí de casa pro trabalho Ao chegar, vi minha casa Toda saqueada Não tinha nenhum banco pra sentar Fiquei desesperado Ao me ver assim, sem nada Meu coração bateu forte, acelerado Pensei que iria morrer Fiquei desesperado Ao me ver assim, sem nada Meu coração bateu forte, acelerado Pensei que iria morrer Mulher bandida Você não tem coração Roubou tudo o que eu tinha E foi gastar lá na avenida Mulher bandida Você não tem coração Roubou tudo o que eu tinha E foi gastar lá na avenida Mulher bandida Eu vou processar essa mulher Quem me roubou, me deixou Me chutou, me humilhou Me sacaneou E fui embora com outro Nem sequer me avisou Saí de casa pro trabalho Ao chegar, vi minha casa Toda saqueada Toda saqueada Não tinha nenhum banco pra sentar Fiquei desesperado Ao me ver assim, sem nada Meu coração bateu forte, acelerado Pensei que iria morrer Fiquei desesperado Fiquei desesperado Ao me ver assim, sem nada Meu coração bateu forte, acelerado Pensei que iria morrer Mulher bandida Você não tem coração Roubou tudo o que eu tinha E foi gastar lá na avenida Mulher bandida Você não tem coração Roubou tudo o que eu tinha E foi gastar lá na avenida Mulher bandida Ela ficou com a casa E com o carro também A casa pra morar E o carro pra passear E me disse também A pensão vai ter que pagar Eita mulher malvada Você não tem coração Eita mulher malvada Você não tem coração Tomou tudo o que eu tinha Fiquei sem ter onde mora Pelambulando pela cidade Procurando abrigo pra ficar Isso não se faz Oh mulher Com quem se ama Teu castigo irás pagar Pode acreditar Isso não se faz Oh mulher Com quem se ama Teu castigo irás pagar Pode acreditar Ela ficou com a casa E com o carro também A casa pra morar E o carro pra passear E me disse também A pensão vai ter que pagar Eita mulher malvada Você não tem coração Eita mulher malvada Você não tem coração Tomou tudo o que eu tinha Fiquei sem ter onde mora Fiquei sem ter onde mora Pelambulando pela cidade Procurando abrigo pra ficar Isso não se faz, oh mulher Com quem se ama Teu castigo irás pagar Pode acreditar Isso não se faz, oh mulher Com quem se ama Teu castigo irás pagar Pode acreditar Não me peça pra ficar Eu não quero nem te olhar O meu perdão não vou te dar Você pisou na bola, lalá E o meu perdão não vou te dar Já cansei de ser humilhado Machucado, chamado de coitado Agora chegou minha vez De dar o troco pra você Já cansei de ser humilhado Machucado, chamado de coitado Agora chegou minha vez De dar o troco pra você Pode chorar Pode implorar E dizer que sou safado Mas eu não volto pra você Pode chorar Pode implorar E dizer que sou safado Mas eu não volto pra você É isso aí Pode dizer que sou safado Mas eu não volto pra você Não me peça pra ficar Eu não quero nem te olhar O meu perdão não vou te dar Você pisou na bola, lalá E o meu perdão não vou te dar Já cansei de ser humilhado Machucado, chamado de coitado Agora chegou minha vez De dar o troco pra você Já cansei de ser humilhado Machucado, chamado de coitado Agora chegou minha vez De dar o troco pra você Pode chorar Pode implorar E dizer que sou safado Mas eu não volto pra você Pode chorar Pode implorar E dizer que sou safado Mas eu não volto pra você É que eu vou te conhecer Eu não vou te sofrer Eu não vou te dar Ficar de joelhos pra mim um dia você vai ficar mulher Ficar de joelhos pra mim um dia você vai ficar mulher Pra pagar o que me deve e deixar de ser malvada Mulher desalmada é isso que merece para de me atormentar Eu não te quero mais por favor me deixa em paz Eu quero viver mais para de me atormentar Eu não te quero mais por favor me deixa em paz Eu quero viver mais Ficar de joelhos pra mim um dia você vai ficar mulher Ficar de joelhos pra mim um dia você vai ficar mulher Pra pagar o que me deve e deixar de ser malvada Mulher desalmada é isso que merece para de me atormentar Eu não te quero mais por favor me deixa em paz Eu quero viver mais para de me atormentar Eu não te quero mais por favor me deixa em paz Eu quero viver mais Eu quero viver mais Caçom Por favor traga a cerveja E põe aqui nesta mesa Que hoje eu vou beber Não importa o que ela me fez Fui enganado por aquela malvada Que tanto me fez sofrer Por isso garçom meu amigo Traga mais uma cerveja E põe aqui nesta mesa Que hoje eu vou beber Não importa o que ela me fez Eu quero é beber Quanto a despesa não vá se preocupar Eu tenho dinheiro pra pagar Só não tenho lenço pra enxugar As lágrimas que meu rosto irão rolar Garçom Garçom Por favor não retire as garrafas da mesa Deixe todas como estão Eu não sei quando vou parar Enquanto tiver cerveja neste frise Garçom Eu quero é beber Só quero me encontrar com ela Amanhã quando a ressaca passar Só quero me encontrar com ela Amanhã quando a ressaca passar É isso aí garçom É isso aí garçom Só quero me encontrar com ela Amanhã quando a ressaca passar Garçom Por favor Por favor traga cerveja E põe aqui nesta mesa Que hoje eu vou beber Fui enganado por aquela malvada Que tanto me fez sofrer Por isso garçom meu amigo Traga mais uma cerveja E põe aqui nesta mesa Que hoje eu vou beber Não importa o que ela me fez Eu quero é beber Quanto a despesa não vá se preocupar Eu tenho dinheiro pra pagar Só não tenho lenço pra enxugar As lágrimas que meu rosto irão rolar Garçom Por favor Não retire as garrafas da mesa Deixe todas como estão Eu não sei quando vou parar Enquanto tiver cerveja neste frise Garçom Eu quero é beber Só quero me encontrar com ela Amanhã quando a ressaca passar Só quero me encontrar com ela Amanhã quando a ressaca passar Música Música Pode ficar com a casa E com o meu carro E com o meu carro também Só te peço um favor Só te peço um favor Devolva o meu violão Para que eu possa tocar Para que eu possa tocar minhas canções Com muito amor no coração Música Pode ficar com a casa Música E com o meu carro Música 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 Música